Dando início, dentro desse tema de biblioteca simplificada de gás ideal, com aplicação em ciclos que utilizam substância pura, que é o caso do FDH, que é Fine and Time Heat Addition Order Edge Model. Então, assim, o modelo de gás ideal é bem simples, ele é uma equação de estado, portanto, ele estabelece apenas o comportamento PTV, pressão, temperatura e volume, seja específico ou não, da substância. Então, basicamente, a equação de estado aqui é específica em base máxima, PV igual a RT, nenhuma novidade aqui, para quem já fez termo dinâmica já faz um bom tempo, ou em base molar, PV barra igual a R barra T. Então, esse aqui é o volume específico em base molar e a constante universal dos gases. Então, com essa equação de estado, nós podemos facilmente derivar equações para cada uma das três propriedades de expressão, temperatura e volume. Então, iniciando pela pressão, seja em base máxima como em base molar, muito facilmente se isola qualquer uma das variáveis aqui. Então, a expressão da pressão é simplesmente RT sobre V em base máxima ou molar. A temperatura também é muito simples de isolar, vai ser PV sobre R, tanto em base máxima quanto em base molar. E o volume específico, aqui tem uma diferença, que pressão e temperatura independem de base. Pressão e temperatura são propriedades que já são intensivas. Não existe pressão extensiva nem temperatura extensiva. Pelo menos não faz sentido, pelos casos que temos em termos dinâmica, definir mais quantidades. Agora, no caso do volume, nós temos dois volumes aqui em base diferentes. Então, você tem esse volume específico em base máxima e esse em base molar. Então, pensando em termos de implementação de biblioteca, esses detalhes são importantes. Você vai ter possibilidade de recuperar a pressão por essa fórmula aqui, envolvendo tanto o R quanto o V em base máxima, ou com o R e o V em base molar. A temperatura tem uma situação semelhante, o V sobre R, tanto em base máxima, máxima e molar. Só que aqui para volume aparecem duas coisas diferentes. Uma é uma expressão para volume específica em base máxima e a outra é da base molar. Então, uma coisa que a biblioteca vai ter que armazenar para cada gás vai ser o valor da massa molecular de cada gás e, de uma forma geral, o R universal. Já que ele é universal, ele é um só. Então, nessas equações aqui, elas não são mostradas com o objetivo de ensinar o que é uma equação de estado de gás ideal. Mas, simplesmente, escrever as expressões explícitas para cada uma dessas variáveis, que cada uma delas vai virar uma função de uma biblioteca. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que existem duas bases diferentes, que nós podemos implementar uma biblioteca que lide com as duas bases. E, em termos de armazenamento de propriedades, tem uma propriedade geral, que é o R universal, e uma propriedade particular de cada gás, que é a sua massa molecular. É comum que os modelos de valores específicos sejam polinomiais. Então, normalmente, o CP molar pode ser dado como um somatório de termos com expoentes. Então, nesse exemplo aqui, um somatório com uma variável I de 1 a 4, de coeficientes AI, vezes a temperatura no expoente I-1. Então, o primeiro valor aqui, quando I vale 1, vai ser T na 0. Ou seja, vai ficar só a constante A1. Então, vai ser A1 mais A2T, mais A3T², mais A4T³. Então, essa expressão particular, ela representa um polinômio de terceiro grau para calor específico, a pressão constante em base molar. Quando você tem uma expressão assim, ela não está partindo de primeiros princípios, ela não vai capturar todo o comportamento de CP em função da temperatura, em função de toda a faixa de temperatura. Então, normalmente, essa equação desse tipo é válida apenas no intervalo, na temperatura entre valores mínimos e máximos. Então, está aqui expandido o somatório. No caso de que teremos calor específico a volume constante em base molar, nós utilizamos essa expressão, que é válida para gases ideais, que é CP menos R. Então, aqui em base molar, é CP molar menos R, universal. E nós podemos representar um polinômio para CV como sendo, como tendo, na verdade, coeficientes BI ao invés de coeficientes AI. Ou seja, o polinômio, não sei o que aconteceu aqui com a minha apresentação. Pulou lá para o final, não? Aí. Tá. Então, falando dos coeficientes BI, o formato de cada um deles são o B1, é o A1 menos R, R barra, R universal. Por quê? Porque nós temos que CV é CP menos uma constante. O único termo constante que nós temos aqui, nesse polinômio de CP, é o A1. Então, portanto, o CV vai ser A1 menos R barra, ou seja, a gente vai dar o coeficiente B1, e os demais vão ficar inalterados. Ou seja, os coeficientes B para I maior que 1 vão ser iguais aos coeficientes A para I maior que 1. Ou seja, esse modelo, na verdade, exige o armazenamento das constantes AI, quantas? Nesse caso, 4 para cada gás, tanto o T mínimo quanto o T máximo, bem como saber fazer as conversões de AI para BI e de CP molar para CP em base máxima. E também, né, o CV molar para CV em base máxima. Então, estão os dois aqui, CP ou V molar para o equivalente em base máxima. Tá, então, veja que eu estou coletando requisitos para essa biblioteca, analisando, analiticamente, aquilo que a gente conhece dos gases ideais. Então, basicamente, nós temos o comportamento de pressão, temperatura e volume específico, já dado no slide anterior, e agora o comportamento de calor específico, né, já esquematizado nesse slide. Nós estamos agrupando aqui os requisitos que a biblioteca tem que armazenar. Com relação à energia interna específica em base molar, ela é dada por uma integração desde uma temperatura de referência até uma temperatura que se deseja, né, ou seja, da função U barra de T, de CV molar de T, DT. Então, substituindo aqui aquela expressão do polinômio, né, para o CV, nós temos essa expressão aqui para a energia interna. Isso também é válido, né, nesse intervalo de temperaturas. Então, fazendo a expansão desses coeficientes e já realizando a integração, né, ainda não aplicando os limites, né, nós teremos B1T mais B2T² sobre 2, mais B3T³ sobre 3, mais B4T⁴ sobre 4, isso entre os limites de temperatura T e T de referência. Com T limitado dentro desse intervalo aqui, T mínimo e T máximo. Portanto, é necessário, além de todo o armazenamento anterior que foi falado, armazenar a temperatura de referência, TRF, e compor eficientemente a soma de produtos, né, essa soma de produtos aqui, ó. Bem como saber as conversões entre energia interna específica em base molar para aquelas em base máxima. Com relação à entalpia, nós temos aqui essas relações para gás ideal, né, que a entalpia molar do gás em função da temperatura é a energia interna específica, molar em função da temperatura, né, a entalpia também é específica, mais R universal T. Porque em gás ideais, veja, a definição mesmo de entalpia é 1 mais PV, né, mas em gás ideais com PV igual a RT, né, já fica essa expressão apenas em função da temperatura, isso de forma explícita. Então, no caso da entalpia, ela pode ser obtida por integração do CP de T, dt, mas como nós temos esse termo aqui, né, nós temos que somá-lo, mais R universal T ref, temperatura de referência. Tá, então, expandindo o CP aqui dentro da integral, né, nesse somatório, e isso limitado, né, com o T limitado a esse intervalo. Tá, então acaba ficando essa expressão com a entalpia molar específica em função da temperatura. Vai ficar o coeficiente A1T, mais A2T² sobre 2, mais A3T³ sobre 3, mais A4T⁴ sobre 4, avaliado, né, entre esses limites de integração, mais esse termo R barra T ref, tá, entre os limites de temperatura. Portanto, né, essa biblioteca é deseada compor eficientemente esse produto, né, ressaltado aqui, né, em destacado em amarelo, assim como saber as conversões entre a entalpia específica da base molar para a base mástica. Então, veja que o processo de integração, né, ele não introduz coeficientes novos, né, ele introduz fatores, né, inteiros aqui que são constantes. A mesma coisa aconteceu para a energia interna, só para colocar o ponto, não reforçar esse ponto. Então, aqui ele não introduz novos coeficientes, ele só compõe os coeficientes B, né, já existentes, da forma como está mostrado aí. Com relação à entropia, nós temos aí uma entropia para gás ideal, nós temos essa função, né, S0, a base molar da temperatura, ela é definida como sendo integral desde 0 Kelvin, da temperatura, né, absoluta 0 Kelvin até a temperatura T, de Cp molar de T sobre T, de T. Tá, então, desmembrando essa integral, em um termo que vai de 0 Kelvin até uma temperatura de referência, né, então fica esse termo todo aqui em amarelo, né, esse termo nós não podemos avaliar usando o polinômio para Cp, porque nós estamos sujeitos aqui aos limites de temperatura, né, normalmente essas temperaturas, a temperatura mínima já é uma temperatura alta, né, ela não vai ser 0 Kelvin, é a via de regra, né. Tá, então, nós vamos ter aqui, é, utilizar uma outra informação para esse termo aqui. E aí, uma segunda integral desde a temperatura de referência, né, que deve estar dentro desse intervalo também, até a temperatura T desejada, né, essa temperatura aqui, aí sim, da integração desse polinômio, né, sobre T, de T. Então, aqui no caso da entropia, esse termo em amarelo aqui, ele vai ter que ser um valor tabelado, vai ter que ser uma entropia parcial, né, de referência em base molar específica, né, mais o resultado dessa integral aqui. Então, o integrando, eu já troquei o Cp por um somatório, né, e como eu tenho um T dividindo aqui, né, eu subtraí um ao expoente de cada termo, né, do somatório. Tá, então essa fica a entropia parcial de gás ideal. Abrindo, né, essa, esse, essa série aqui, integrando, né, aqui vai o primeiro termo exatamente quando I igual a 1, o expoente do T vai ser menos 1, né, por isso que aparece um termo em LN, né, então a entropia vai ter a entropia de referência, a entropia parcial de gás ideal em base molar específica, né, em função da temperatura, vai ser a entropia parcial de gás ideal de referência específica em base molar, mais esses termos aqui, né, que são exatamente o resultado dessa integral aqui, avaliado entre os limites de integração TREF e T, com o T, né, eu chazendo dentro desse intervalo. Então, aqui vem mais um requisito para a biblioteca, que é armazenar a entropia parcial de gás ideal específica em base molar de referência de cada gás. E também compor eficientemente essa soma de produtos aqui. E ainda saber as conversões entre a entropia específica parcial de gás ideal em base molar para a equivalente em base máxima. Lembrando que essa aqui não é a entropia total do gás, né, tem ainda mais um componente em função da pressão. Essa é só aquela parcela que depende somente da temperatura, né, e é definido como sendo essa integral aqui. Então, no caso de processos isentrópicos, né, que é interessante que a biblioteca seja capaz de calcular processos isentrópicos, né, de gás ideal, nós temos essas relações, que P2 sobre P1, a entropia constante, é igual a PR2 sobre PR1. E V2 sobre V1, a entropia constante, é igual a VR2 sobre PR1. E a definição do PR e do VR, elas vêm daqui. Então, a PR, em função da temperatura, é definido como sendo a exponencial dessa função entropia parcial de gás ideal, específica molar, função da temperatura, sobre o R universal. Isso também é igual, existe uma simplificação, né, entre você fazer a razão S barra, vou acabar avançando sem querer, existe essa equivalência entre S barra zero sobre R barra, é a mesma coisa que S zero sobre R. Tem um fator de massa molecular que simplifica aí. Já o VR, em função de T, ele é definido como sendo a própria temperatura T, dividido pelo PR de T. Então, veja, não existe requisito adicional de armazenamento, em relação ao que já foi mostrado até agora, até porque a função S barra zero, da entropia parcial de gás ideal, específica molar ou não, em base mástica, já foi apresentado no slide anterior. Então, só com entropia específica parcial de gás ideal, seja em base mástica ou molar, já é possível calcular processos isentróficos com uma biblioteca dessa. E aqui também não existe a necessidade de conversão de base, exatamente por causa dessa equivalência aqui. Tanto faz, então, em base molar dividido por R molar, ou S zero, em base mástica, dividido pelo R da substância. Então, tem essa simplificação de fatores, e realmente independe da base ser molar ou não. E o VR, ele herda esse comportamento do PR, porque o PR está ali no denominador do VR. Então, tendo falado tudo isso, como padrões nos cálculos, esses lá realmente vão apresentar uma tabela não somária de resultados, com o intuito de nos fazer enxergar os padrões. Então, o Cb de T é um polinômiozinho, de terceiro grau desse tipo. Cv é esse outro polinômio, com os coeficientes trocados, de A para B. Veja que os limites de temperatura são os mesmos, para todas as expressões. Energia interna específica, os coeficientes mudam. E existe a necessidade de fazer uma avaliação dentro do intervalo de integração. De entropia, nós temos essa equação aqui. E de entropia parcial de gás ideal, específica molar, temos essa equação aqui. Portanto, então, como requisito, nós temos a verificação de limites, que é essa parte toda que foi ressaltada agora. Existem coeficientes e funções próprias, que é toda essa parte aqui. Ou seja, cada função tem os seus coeficientes e as suas funções, próprias. Por exemplo, a entropia tem LN, tem a própria temperatura, tem T² e T³. E a energia interna, por outro lado, tem T, T², T³ e T⁴. É assim por diante. Então, é isso que eu quis dizer por coeficientes e funções próprias. E também, isso pode ser implementado via produtos matriciais. Se você tiver um vetor linha de coeficientes e um vetor coluna de funções, você consegue generalizar essa sintaxe aqui. Então, é isso que foi importante, você elencar todas as funções que foram vistas e poder perceber esse tipo de coisa, já pensando na implementação. Então, utilizando, por exemplo, a linguagem Julia, um exemplo mínimo de implementação de uma biblioteca de gás ideal teria a seguinte estrutura. Então, primeiramente aqui, uma função chamada R barra. A linguagem Julia permite você chamar funções e variáveis com códigos em unicode mais elevados da tabela. Então, você perfeitamente pode definir uma função assim. R barra, não recebe argumentos porque ele vai ser uma constante, vai retornar esse valor aqui. Então, esse valor aqui pega-se da literatura. Então, como observação, como comentário, eu coloquei que esse valor de R universal possui essa incerteza e está em unidades de kJ por kK. Veja que da forma como está escrito aqui, R barra, ela transforma-se em uma função que retorna uma constante. Isso é diferente de armazenar a constante dentro de uma variável. E chamá-la de constante aqui, dessa forma, dessa forma programática, é impossível você redefinir o R barra sem argumentos, até porque a linguagem não permite você definir uma função e depois redefinir exatamente a mesma função com os mesmos tipos de argumentos que aqui no caso são nenhum argumento. Então, essa é uma forma programática de você criar uma constante que não vai mudar em hipótese alguma no programa. Essa informação de incerteza e de unidade física ela fica apenas aqui na forma de comentário. Então, realmente, esse código não está utilizando essa informação aqui, nem da incerteza nem da unidade. Porque esse exemplo que eu estou passando é um exemplo mínimo de biblioteca que pode ser feita. A linguagem Júlia possui bibliotecas que lidam com unidades físicas, ou seja, quem quiser fazer uma biblioteca que envolva as unidades é possível sim atribuir o valor de R já com unidades físicas. E Júlia também tem a biblioteca que lida com incertezas e propagação de incertezas. Então, essas duas coisas poderiam ser colocadas no código em Júlia usando ali as bibliotecas correspondentes, mas nesse exemplo eu opto por deixar da forma mais simples possível o número sem unidade e sem informação de incerteza. A mesma coisa eu faço para a temperatura de referência que nesse exemplo aqui ela é uma constante igual para todas as substâncias ou seja, uma constante da biblioteca então a TF retorna sempre 298.15 que é interpretado como Kelvin. Aí, monta-se uma estrutura de dados que vai representar um gás ideal. Então, o ciclo de trabalho desse tipo de trabalho em Júlia consiste em você criar um tipo de dado utilizando o struct então essa estrutura cria um tipo chamado IG que para nós é o abreviando ideal gas e aqui você coloca todos os dados que essa estrutura ou que todo o gás ideal deve possuir e você termina com um end então assim que é feito. Então, uma vez feito isso você cria um tipo de dado novo e isso em linguagem Júlia é bastante te habilita a fazer muita coisa porque a linguagem Júlia ela é tipada mas ela funciona no paradigma de espaço múltiplo múltiplo dispatch no qual você pode ter versões das suas funções para cada tipo de dado que a função recebe não só do primeiro argumento mas do primeiro do segundo, terceiro enfim de todos os argumentos então você criando essa estrutura é possível então criar funções como por exemplo uma função P chamada só P mesmo que recebe um gás ideal em informações de estado outras duas propriedades intensivas então a linguagem ela vai poder distinguir esse P de outros P's então é por isso que é importante a gente definir uma estrutura nessa estrutura nós vamos colocar tudo o que é necessário para que esse gás ideal seja conhecido para que nós possamos avaliar essas expressões todas aqui que foram resumidas então se você escanear desde o início lá do primeiro slide então veja que nós temos que armazenar a massa molecular então aqui o comentário da molecular weight em quilograma por quilomol esse aqui são os quatro coeficientes do CP molar então exatamente quatro coeficientes para o CP molar específico em função da temperatura ou seja aqui nessa estrutura é que vão entrar o A1 A2 A3 A4 aqueles coeficientes A veja que como nós podemos produzir os coeficientes B conhecendo os A e o R universal eu não preciso armazenar e na verdade eu não devo armazenar os coeficientes B aqui porque eu consigo calcular os B em função dos A então aqui eu estou optando por computar armazenar os A e computar os demais então essa aqui é uma opção que eu fiz os outros dados que cada gás vai ter vai ser as temperaturas mínimas e máximas tem mínima e tem máxima em Kelvin nos quais aquele polinômio para CP é válido e também finalmente aqui o valor da entropia de referência então entropia parcial de gás ideal específico molar de referência em quilojol por quilomol Kelvin então eu defino essa estrutura tal que se eu tiver todas essas informações aqui eu consigo avaliar todas aquelas propriedades do gás ideal tá então essa aqui é a apresentação que fornece a ideia básica e estratégia por trás da biblioteca eu consigo avaliar